Em uma operação policial de alta eficiência e prontidão, a Polícia Militar logrou êxito em recuperar um veículo modelo Spin, pertencente ao Conselho Tutelar de Alvorada do Oeste, o qual fora alvo de furto durante a manhã da última terça-feira, dia 2. O veículo essencial para as atividades do Conselho foi localizado em Costa Marques, situado a uma distância de aproximadamente 300 quilômetros de onde o crime ocorreu. Surpreendentemente, no momento da abordagem, o automóvel estava ocupado por quatro indivíduos que prontamente confessaram a sua participação no ato criminoso. A rápida resposta da polícia foi desencadeada após a recepção de informações sobre o furto. As equipes de patrulha das cidades vizinhas de São Miguel, Seringueiras e São Francisco foram acionadas. A suspeita inicial era de que o veículo estava sendo conduzido na direção de Costa Marques, possivelmente para ser trocado por entorpecentes, o que ligaria assim o crime de furto a um possível caso de tráfico de drogas. Ao chegarem ao destino, as autoridades localizaram o veículo, bem como seus ocupantes. Em face do flagrante, todos os envolvidos foram conduzidos para os procedimentos legais cabíveis, visando a devida responsabilização pelos atos cometidos.